Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os 101 melhores cartões de crédito do país. Pela primeira vez no nosso canal, o ranking dos 101 melhores cartões de crédito do nosso país. O nosso canal tem o orgulho de trazer para vocês aí esse ranking dos cartões supremo e não supremo podendo chegar até o nível gold, estando entre os 101 melhores cartões do país. E no vídeo de hoje, nós vamos trazer os 20 melhores cartões de crédito do país. No próximo vídeo, mais 20, mais 20, mais 20 e mais 21 para completar aí os 101 melhores cartões de crédito do nosso país. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Vamos começar do primeiro, né? Vamos trazer aí os primeiros 20 melhores e depois a gente vai trazendo os demais aí. Em primeiro lugar, o Visa Infinity Ducks, o cartão é feito de metal pelo BRB. A anuidade do cartão é R$ 1.500, os pontos do cartão nunca expiram. 5 pontos nacionais, 7 pontos internacionais, 3 pontos a cada real gasto do programa Curta Aí! Salam VIP do Lounge Key, ilimitado para o titular, adicionais e convidados. São 3 convidados por visita. Priory Pass, ilimitado para o titular, adicionais e também 3 convidados por visita. Dragon Pass, ilimitado para o titular, adicionais e 3 convidados por visita. BRB Coorque, Congonhas, Rio de Janeiro e também Salam VIP BRB Club, em Brasília. É ilimitado para o titular, adicionais e 3 convidados por visita. Além disso, o cartão te dá 10 mil bônus de entrada no uso do cartão pela primeira vez. A anuidade é isenta a partir de 75% de gastos, entre 15 mil a 19.999,99. E é grátis a partir de 20 mil ou mais, o primeiro ano a anuidade é gratuita. 8 cartões adicionais grátis no primeiro ano e 50% nos demais anos. Já o Visa Infinity Ducks Eurobank pega o segundo lugar. Anuidade R$ 1.500, acúmulo de pontos, 5 pontos nacional e internacional. No primeiro ano é 5 pontos, já no segundo ano é 4 pontos a cada dólar gasto. 3 pontos a cada real gasto, não curta aí. Validade dos pontos, nunca expira. Lounge Key, Priority Pass e Dragon Pass, ilimitado para o titular, adicionais e 3 convidados por visita. Salam VIP BRB Coorque, Congonhas, Rio de Janeiro e Salam VIP Club, também ilimitados com 3 visitas por convidado. Bônus de 250 mil pontos na compra de um zero quilômetro Eurobike ou 5 mil pontos na compra de uma moto Eurobike. Anuidade isenta com 50 ou 100% da anuidade. 8 cartões adicionais grátis no primeiro ano e 50% de desconto nos demais anos. Em terceiro lugar vem o Visa Infinity Aeterno do Bradesco. Informamos hoje que o Aeterno tem a anuidade alterada a partir de abril agora. O Aeterno vai ter uma anuidade alterada, tá? A anuidade será 1.848 para o Visa Infinity Aeterno, ok? Nesse momento a anuidade é 1.680. Acúmulo de pontos, 4 pontos por dólar gasto, nunca expiram. A sala VIP, Lounge Key Dragon Pass ilimitado para titular, adicionais de 12 convidados por ano. Salas Bradesco Lounge e parceiras com convidados, Ambar Lounge e VIP Club, adicionais, 5 adicionais grátis. Banco do Brasil aparece em quarto lugar o Visa Infinity Autos. Anuidade 1.440, acúmulo de pontos, 4 pontos, até 30 do 9 de 2023. Depois será 2.5 a cada dólar gasto. No entanto, o Banco do Brasil sempre está prorrogando essa pontuação. A validade dos pontos nunca expiram. Salas VIP ilimitado, Lounge Key e Dragon Pass ilimitado com convidados, ou seja, titular, adicionais e convidados ilimitados. Anuidade grátis a partir de R$ 25 mil por mês. E 8 cartões adicionais grátis. Em quinto lugar, o Santander Limited Visa Infinity, anuidade R$ 1.290, acúmulo de pontos, 2.6 pontos nacional e 3 pontos internacional por dólar gasto. Validade dos pontos nunca expiram. Salas VIP Dragon Pass ilimitado com 8 convidados por ano. Anuidade grátis para gastos acima de R$ 20 mil por mês. 7 cartões adicionais grátis. Sexto lugar, Santander Limited Mastercard Black, R$ 1.290, acúmulo de pontos, 2.6 pontos nacional e 3 pontos internacional. Validade dos pontos nunca expiram. Salas VIP do Lounge Key ilimitado com 8 convidados por ano. Mastercard Black Guarulhos ilimitado também para este cartão. Anuidade grátis para compras acima de R$ 20 mil. E 7 cartões grátis, incluso no cartão Black do Santander. E você isenta anuidade a partir de R$ 20 mil. Com a dupla oferta Black Infinity os gastos, concentrando no Black, R$ 20 mil por mês isenta as duas anuidades. Em sétimo lugar, o Itaú Personalité The One ou Private. Anuidade R$ 4 mil. Acúmulo de pontos, 3 pontos nacional, 3,5 internacional por dólar gasto. Validade dos pontos nunca expiram. Salas VIP Lounge Key ilimitado. Mastercard Black ilimitado também. Exclusivo para clientes Personalité ou Private. Adicionais, 6 adicionais grátis. O The Assist Personalité no The One, que é um benefício exclusivo do cartão top. Em oitavo lugar, o Santander América Express Centurion. Anuidade R$ 10 mil. Acúmulo de pontos de 0 a 3,8 pontos por dólar. Validade nunca expiram. Salas VIP Priority Vez ilimitado. Com 7 convidados por visita. Sala América Express Centurion ilimitada. Sala Delta voando na companhia. Regras de pontos. 550 mil pontos ao gastar 720 mil pontos ao ano. 800 mil pontos ao gastar 1,32 milhão ao ano. E 1 milhão de pontos ao gastar 1,92 milhão ao ano. Status Elite em locadora. Pontos. Pode ser resgatado em Esfera ou Membership Rewards. Adicionais, 7 adicionais grátis. Tá certo? Nono lugar, o Micred visa em Pint anuidade 930. Acúmulo de pontos 2,2 a 2,5 pontos. Para gasto a partir de 15 mil reais. É a validade dos pontos 3 anos. Salas VIP Lounge aqui Dragon Pass ilimitado com um convidado por visita. Depende da cooperativa. Você pode ter isenção de 25, 50, 75 e 100%. Certo? Em décimo lugar, a cooperativa Uniprime Mastercard Black. Anuidade 720. Acúmulo de pontos 2,2 pontos por dólar gasto no crédito. E 0,7 no débito. Validade dos pontos. Expiram em 24 meses. Dois anos. Salas VIP Lounge aqui ilimitado com três convidados por visita. Mastercard Black ilimitado também. Anuidade grátis com gastos a partir de 20% do limite do seu cartão no mês. Até agora, chegamos no ranking dos 10 maiores cartões. Observem que os cartões como America Express, Porto Seguro, Cicobi, Black Merit, Cicred, perderam posição no ranking dos 10 maiores cartões do país. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarrendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarrendablog.com.br. Eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp. Onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Isso mostra para nós que se essas cooperativas e esses bancos que perderam posição não melhorarem os seus benefícios, vão perder ainda mais. Porque começam a subir novos cartões que têm crescimento de benefícios. Como Caixa Econômica, Helo Diners. E também o décimo primeiro lugar agora para o Visa Infinity Tudo Azul. Vamos na classificação. Em décimo primeiro lugar, Visa Infinity Tudo Azul. Anuidade, R$ 1.200. Acúmulo de pontos, três pontos nacional, R$ 3,5 internacional por dólar gasto. Company on Pass. Então esses pontos de 3 e 3,5, considera a Company on Pass, que é para você ganhar duas passagens grátis através do Visa Infinity Tudo Azul, batendo a meta de 50 mil pontos qualificados. 5,25 pontos internacional e 4,5 pontos nacional até 31 de março de 2003, caso não prorrogue. Acelerador de pontos 2% ajuda nos pontos do Company on Pass, dobra a pontuação. Pontos vão direto para o Plano Tudo Azul. Os pontos nunca expiram. 50 mil de gastos qualificados, duas passagens de espelho grátis, uma nacional e uma internacional ou duas nacionais. Salavip Dragon Pass, dois acessos por ano por cada cartão, seis adicionais grátis também com dois acessos cada. Salavip Azul Internacional e BRB Coork Combonhas, voando com a companhia também, tem acesso a Salavip. Anuidade grátis para gastos acima de R$ 20 mil por mês e ainda você pode ganhar 60 mil pontos bônus, gastando R$ 20 mil por mês em três meses seguidos. Status Tudo Azul, diamante e 20 mil pontos qualificados é igual a passagem nacional grátis. Passagem para convidados e upgrade de cabine. Duas diárias de aluguel de carro na Unidas e seis cartões adicionais grátis. Em décimo segundo lugar, o Cicobi Mastercard Black Merit. Anuidade de R$ 770, acúmulo de pontos 2,2 pontos por dólar gasto, validade dos pontos dois anos, 24 meses. Salavip Lounge Key, limitado para o titular, adicionais e convidados. Mastercard Black Guarulhos, Salavip 1 e 2, limitado também. Cartão não está disponível em todas as cooperativas, fique atento caso queira um cartão como esse, converse antes na sua cooperativa. Em décimo terceiro lugar, o Cicred Mastercard Black. Anuidade de R$ 750, acúmulo de pontos 2,2 pontos a cada dólar gasto, validade dos pontos, expira em dois anos. Acesso ilimitado a Salavip Lounge Key, através do titular do cartão, os adicionais e 100% dos convidados. Mastercard Black Guarulhos, limitado também. Em décimo quarto lugar, fica por conta da Porto Seguro Visa Infinity. A Porto Seguro Visa Infinity tem um acúmulo de pontos de 2 a 3 pontos por dólar gasto, que 3 pontos para compras internacionais, 2,2 pontos para gastos mensais nacionais a partir de R$ 6.001, e 2 pontos para gastos nacionais iguais ou inferiores a R$ 6.001. Os pontos dos cartões Infinity Black não expiram. 3 pontos para compras internacionais, 2,2 pontos para gastos nacionais a partir de R$ 6.001, e 2 pontos para gastos nacionais iguais ou superiores a R$ 6.000. Os pontos da Porto Seguro nunca expiram. Salavip Priority Pass, Lounge Key ou Dragon Pass. 10 acessos por ano. BRB Cowork Congonhas também te dá acesso. Anuidade grátis para gastos a partir de R$ 18.000 por fatura por mês ou R$ 100.000 investimentos na Porto. 3 cartões adicionais grátis. Em 15º lugar, o Caixa Elo Diners, da Caixa Econômica Federal. Anuidade R$ 1.100. Acúmulo de pontos 2,5 pontos nacional e 3,5 pontos internacional. É a nova pontuação do cartão. Os pontos nunca expiram. Salavip Priority Pass, 8 acessos por ano. E Salavip Advantage em Congonhas, ilimitado com um convidado. Valor da anuidade grátis de volta em crédito na fatura, gastando a partir de R$ 10.000 por mês. Chip de viagem grátis e transfero urbano grátis também. Em 16º lugar, Porto Seguro Mastercard Black. Anuidade R$ 1.500. Acúmulo de pontos de 2 a 3 pontos por dólar gasto. 3 pontos para compras internacionais. 2,2 pontos para gastos mensais e nacionais. A partir de R$ 6.001. E 2 pontos para gastos nacionais iguais ou inferiores a R$ 6.000. Então, pontuação mais de 3, 2,2 e 2 pontos. São 3 tipos de pontos que a Porto tem. Os pontos nunca expiram. Salavip Lounge que 10 acessos por ano. E BRB Cowork também é ilimitado. Anuidade grátis para gastos acima de R$ 18.000 por mês ou R$ 100.000 investimentos na Porto. E 3 cartões adicionais. Em 17º lugar, Bradesco Elo Diners Club. Anuidade R$ 1.488. Acúmulo de pontos. 2,2 pontos para gastos nacionais e 3,3 para gastos internacionais. Pontos nunca expiram. Sala VIP Priority Pass, 8 acessos por ano. Sala Bradesco Lounge com um convidado. Salas Advantage Limitado com um convidado. Sala Ambar Ilimitado com um convidado. E Sala VIP Club Ilimitado com um convidado. Anuidade grátis para gastos acima de R$ 10.000 por mês na versão Prime. Com 1 milhão de investimentos para isenção 100%. Tipo de viagem, transfero urbano grave. Em 18º lugar, fica por conta do Ourocard Yellow Diners Club. Anuidade R$ 1.150. Acúmulo de pontos 2,3 nacional e 3,3 internacional. Pontos nunca expiram. Sala VIP Priority Pass, 8 acessos por ano. E Advantage em Congonha, ilimitado com um convidado. Anuidade grátis para gastos a partir de R$ 15.000 por mês. Chip de viagem e transfero urbano. Em 19º lugar, Itaú Private Visa Infinity. Anuidade é zero. Zero anuidade para esse perfil de cliente. Acúmulo de pontos 2,5 nacional e 3 pontos internacional. Pontos nunca expiram. Sala VIP Dragon Pass, 10 acessos por ano. Exclusivo para clientes private. Seis cartões adicionais, grátis. Em 20º lugar, fica por conta do America Express The Platinum Car do Bradesco. Anuidade R$ 1.620. Acúmulo de pontos 2,2 nacional e 3 pontos por dólar gasto internacional. Pontos nunca expiram. Sala VIP Bradesco com um convidado. Salas America Express Centurion. Salas Delta voando na companhia. Salas parceiras Ambar Lounge e Bradesco Lounge. VIP Club Lounge ilimitado com um convidado. Versão Metal America Express. Te traz aí dois acessos ao Priority Pass na versão Metal do TPC. Dois cartões adicionais grandes. Status Elite, locadoras e veículos e redes de hotéis. Ficamos então com os 20 maiores cartões atualizados em 2023. Um luxo, né? Se você tem um desses cartões, pode se sentir privilegiado em ter um cartão como esse entre os 20 maiores. Observe você que o America Express, que era um cartão top, ficava entre os 10 maiores. Agora ele aparece quase saindo dos 20 maiores cartões, na vigésima posição. Quase dando adeus à posição de vigésimo. O Santander nem pegou o vigésimo. Está em vigésimo primeiro, né? Será o próximo vídeo que eu vou falar da continuidade dos 20 cartões a partir do vigésimo primeiro. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado até aqui do ranking dos 20 maiores cartões do país. Vamos para os abraços então. Rodrigo Fitt, um grande abraço. Tiago Chagas, um grande abraço. Sil Santos, um grande abraço, minha linda. Paiva Júnior, meu irmão, um grande abraço. Alex Souza, SP, um grande abraço. Rafael Holanda, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Tchau.